Olá super concurseiro, olá super estudante, olá super vestibulando, muito bem, aqui é o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br Este vídeo é um vídeo super especial, por quê? Porque ele é dirigido especialmente para quem está começando a sua trajetória em direção a sua aprovação no concurso público dos seus sonhos. Eu fiz uma pesquisa com vários dos meus seguidores, eu tenho percebido que muitos daqueles que me seguem são pessoas que estão começando a sua preparação e que tem muitas vezes no máximo 3, 4, 5, 6 meses de preparação. Também tem outras pessoas que já estão estudando há mais de um ano, há dois anos, três anos, mas esses com muitos anos de estudo, eles já são muito poucos. Por quê? Porque ao longo da caminhada, depois do primeiro ano de estudo, 85% dos estudantes, 85% dos candidatos simplesmente desistem. Então, a grande sacada para você não desistir é tentar passar no seu primeiro ano de estudo, tá bom? Então, há outros concursos que exigem talvez 2 até 3 anos de estudo pelo seu grau de dificuldade, Mas, da mesma forma, com esses concurseiros, com esses candidatos a esses concursos mais difíceis, de alta complexidade, o que acontece é a mesma coisa. Bate um ano, o cara pega e desiste e engaveta o sonho de ser servidor público. Muito bem. Então, isso aqui é como se fosse um pequeno manual do concurseiro público. É um pequeno manual do concurseiro iniciante. Então, eu quero ajudar quem está começando a entrar na rota correta. Alguns dias atrás, eu terminei de ler esse livro aqui, chamado Quando? Quando? Os segredos científicos do timing perfeito. Do Daniel Pink, eu já li um outro livro também chamado Motivação 3.0, que, inclusive, eu também utilizo no meu curso, no curso comoestudar.com.br. Então, lá eu falo sobre o Ikigai, sobre a teoria dele da motivação 3.0. Mas, nesse livro aqui, ele fala da importância de você começar qualquer projeto seu da maneira correta. Então, ao tratar do timing, do tempo perfeito para você tomar as decisões na sua vida, ele diz que aquelas pessoas que começam um determinado projeto do jeito certo, e na hora propícia e na hora certa, essas pessoas tendem a ter muito mais êxito do que aqueles que não começam do jeito certo. E é muito óbvio, você nem precisa fazer uma pesquisa muito complicada, porque, afinal de contas, se você começa a fazer a coisa do jeito errado, obviamente, a sua chance de fracasso é muito grande. Se você começou um projeto do jeito errado, o mais comum, o mais fácil de acontecer, é que esse projeto fracasse. Então, é muito importante que você comece a sua preparação do jeito certo. Tá bom? Do jeito certo. Então, aqui, pode ser que você já me conheça há algum tempo, pode ser que você esteja me conhecendo agora, mas o que eu te peço é um voto de confiança. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu vou dar pra você o quê? O timing perfeito, o jeito perfeito pra você começar a sua preparação para os seus estudos, pra você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos do jeito mais perfeito possível. Ok? Então, vamos lá. Me acompanhe. Me acompanhe, porque a nossa trajetória em direção ao seu concurso e à sua aprovação vai ser uma trajetória a mais breve possível. Se você não começar do jeito certo, você vai ficar dando volta, indo pra lá, indo pra cá, e o seu êxito vai demorar um pouco mais a chegar. Aí você ainda vai correr o risco de desistir. Então, confie em mim. Confie em mim, que eu já passei em vários concursos públicos, eu tenho vários cursos superiores, já fiz uma pesquisa com mais de 6 mil estudantes, já fiz uma grande pesquisa sobre os hábitos de estudos de mais de 6 mil estudantes, tenho muitos alunos me acompanhando no método como estudar, então eu sei como te ajudar. Então, me acompanhe. Vamos lá, tá bom? Eu quero que o seu começo seja um começo certo pra você chegar de forma segura no seu destino. E o seu destino qualquer é a sua aprovação. E você sabe qual a melhor aprovação que existe? A melhor aprovação que existe é a aprovação rápida. O sonho de todo concurseiro é ser aprovado rapidamente. Não tem ninguém que fale assim, ah, eu quero ser aprovado daqui a 5 anos. Não, eu quero ser aprovado agora, eu quero ser aprovado o mais rápido possível. A minha filha, por exemplo, ela fala que quer ser diplomata, mas ela ainda está no segundo ano do ensino médio. Então, tudo bem, ela só vai ser aprovada depois que ela acabar o segundo, depois que ela acabar o terceiro ano do ensino médio, e talvez 4 ou 5 anos de faculdade. Então, tem chão ainda pra ela ser aprovada. Mas se você já reúne todas as condições para tomar posse, a única coisa que você precisa fazer é se preparar do jeito certo, ok? Então vamos lá, me acompanhe, me siga. Os aprovados em concursos públicos, eles não são necessariamente as pessoas mais inteligentes. Então não pense que o cara que é aprovado no concurso público é um cara que tem uma poderosa capacidade de memorização, ou é um cara que tem um QI de 150, 160, 170. Não, não é isso não. Os caras que são aprovados em concursos públicos, em concursos públicos até mesmo muito difíceis, são pessoas normais, são pessoas comuns, como você, que souberam reunir as condições necessárias para conquistar a sua aprovação, ok? Então não fique imaginando e fantasiando que as pessoas aprovadas são pessoas de outro planeta. Não, ao contrário. O que geralmente acontece é que você olha para o cara que foi aprovado e fala ah, se ele foi aprovado, eu também sou. Isto é uma máxima muito verdadeira. Se ele foi aprovado, eu também sou. Sabe por quê? Porque ele não é de Marte, ele não é de Vênus, ele não veio de Júpiter, ele não veio de Saturno, ele não tem nada de mais além de tudo aquilo que você já tem, ok? Então as pessoas que são aprovadas em concursos públicos, elas são pessoas comuns. Agora, vamos ver o que elas fizeram para ser aprovadas, tá? Há uma pesquisa chamada SSS, que é a Ciência dos Estudantes de Sucesso em Inglês. É uma pesquisa australiana. E nessa pesquisa, eles estudaram pessoas que tiveram uma nota muito alta, muito alta, no exame do ensino médio lá australiano. E os cientistas que realizaram essa pesquisa perceberam que a melhor forma de ajudar outros jovens a conquistar o mesmo sucesso era pesquisando como os outros jovens de sucesso alcançaram o seu êxito, alcançaram a sua aprovação. Então aqui a gente está muito de olho exatamente naquilo que tem resultado. Nós estamos de olho naquelas pessoas que alcançaram o resultado. Nós estamos olhando para como elas fizeram, como elas se prepararam, mas também estamos olhando para tudo aquilo que a ciência da aprendizagem, que as neurociências, que as ciências cognitivas estão nos dizendo, estão nos ensinando sobre a aprendizagem. Muito bem, vamos lá para a próxima dica. Muito bem, então vamos para a próxima pista. Os aprovados são pessoas que integraram três coisas. Conteúdo, disciplina e método. Então o que significa isso? O conteúdo é dado pelo edital. Você não interfere no conteúdo. Se você está começando, o edital é a lei do concurso. Então quando vai ter concurso para auditor da Receita Federal, para juiz do trabalho, para técnico de um tribunal regional federal, para oficial de justiça de um tribunal de justiça, quando nós temos um concurso desse, o que acontece é a publicação de um edital, que são as regras do concurso. E nesse edital tem o conteúdo programático, aquilo que você vai precisar estudar. Então isso é muito óbvio para muita gente. Mas o que você precisa entender é que essas pessoas que foram aprovadas, elas conseguiram assimilar todo o conteúdo dado pelo edital, ou pelo menos a parte mais importante do edital, que foi o suficiente para que a pessoa fosse aprovada. Então o conteúdo, do conteúdo você não vai fugir. É ele que você vai ter que enfrentar, é ele que você vai ter que aprender. O conteúdo precisa ser assimilado com a ajuda de um método. E é aqui que eu entro, porque eu sou o criador do método comoestudar.com.br. Então o nosso conteúdo você vai encontrar em dois sites. no site comoestudar.com.br e em breve no site comoestudarpraconcursos.com.br comoestudarpraconcursos.com.br Ok? Então, você precisa de um método. Agora, você também precisa de uma coisa, que é a disciplina. A disciplina é algo seu. A disciplina tem a ver com a sua força de vontade. Agora, o método também vai te ajudar a se disciplinar. O método também ajuda a potencializar a sua disciplina. Então, o método é o caminho percorrido com disciplina para aprender o conteúdo e, consequentemente, ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Muito bem. E o método precisa integrar três elementos. Estratégias, táticas e técnicas de estudo. Neste momento, eu não vou falar das estratégias, das táticas e das técnicas de estudo porque você já tem um outro vídeo meu onde eu exploro de forma detalhada todas as estratégias, todas as táticas e todas as técnicas. Eu explico o que são as estratégias, qual a natureza das estratégias, qual o tipo de prazo que as estratégias tratam, depois explico qual é a natureza das táticas, qual o tipo de prazo que as táticas tratam e depois faço o mesmo com as técnicas. Então, isso você tem em outro vídeo aqui no meu canal ou aqui mesmo no curso Como Estudar. Ok? Mas você precisa de um método com estratégias, táticas e técnicas. Sem um método, você é como um balde furado. Imagina que você coloque o seu conteúdo, a sua água, num balde furado. A água vai toda embora. Então, o conteúdo precisa de um método que segure tudo aquilo que você aprendeu. Então, o conteúdo é aquilo que você coloca dentro de um método, dentro de um receptáculo. O método é aquilo que vai te ajudar a receber o conteúdo e armazenar esse conteúdo com mais duração, com mais permanência, com mais eficiência. Beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou começar a dar pistas muito práticas pra vocês. Porque toda essa história das estratégias, das táticas e das técnicas estão tratadas em outros vídeos aqui do canal e aqui mesmo do curso. Mais uma pista. Escolha a carreira e o cargo público específicos para estudar com foco. Não adianta você achar que você vai passar no primeiro concurso cujo edital apareceu semana passada. Ah, qual edital que está publicado? Ah, vou prestar pra esse aqui. Não, não é assim que você estuda. Porque tem muita gente estudando, muita gente estudando focada, muita gente com foco e você precisa também estudar com foco. Então, é muito importante, é estrategicamente importante, faz parte do conjunto das estratégias, que você escolha o cargo e a carreira pública específicos para estudar com foco. é muito comum encontrarmos pessoas que se matriculam num cursinho meio que genérico, que ensinam, que ensina todas as disciplinas mais importantes e a pessoa acha que estudando aquele direito constitucional genérico ele pode passar tanto num concurso para um tribunal regional do trabalho, quanto num concurso para o Ministério Público, quanto para um concurso para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, por exemplo. Não. Apesar de se tratar de direito constitucional, o direito constitucional numa prova para um tribunal regional do trabalho está enviesado. Ou seja, você vai ter que estudar direito constitucional a partir da perspectiva do direito do trabalhador. Se você for fazer um concurso para a Câmara Legislativa, você vai ter que estudar o direito constitucional a partir da ótica do poder legislativo. Então, apesar de ser o mesmo direito constitucional, o viés é diferente. Então, não adianta você achar que só porque você está estudando direito constitucional, esse direito constitucional que você estudou serve para um concurso de um TRT, serve para um concurso para a polícia, serve para outro concurso para uma Assembleia Legislativa, serve para um concurso da magistratura estadual ou federal. Não. Não serve. Não serve. Então, quando as pessoas simplesmente começam a estudar a matéria de uma forma indiferenciada, sem saber para qual cargo e carreira elas estão estudando, o que acontece é que, no fim das contas, elas não estão estudando para cargo nenhum. E aí, ela fica tentando ser aprovada na base da tentativa e do erro. Depois, pode até ser que seja aprovada, mas muitas vezes é aprovada num concurso com o qual ela não estava sonhando, com o qual ela não tinha um vínculo emocional, afetivo. E aí você tem muitos servidores públicos que estão trabalhando como se estivessem empregados num emprego ruim, exercendo a sua atividade com desgosto, muitas vezes deprimido. Por quê? Porque entrou no primeiro concurso que apareceu e não foi aprovado naquele concurso que era o seu sonho. Então, é importante que você escolha a carreira pública para a qual você quer estudar. Conheça melhor a carreira escolhida ao vivo e em cores. O que significa isso? Aqui é um convite para você ir lá na repartição. Então, se você quer ser polícia, vai numa delegacia de polícia, vai lá, conversa com o delegado, conversa com o escrivão. Se você quer ser, se você quer trabalhar num tribunal regional do trabalho, seja como técnico, analista ou como juiz, vai lá no tribunal regional do trabalho, da capital do estado que você mora, ou então vá numa vara da justiça do trabalho e converse com as pessoas. Olha, eu estou pensando em fazer concurso para cá, como que é o trabalho aqui, qual que é a carga horária de vocês, vocês têm férias, como que são as férias, vocês entram que horas, saem que horas, como que é o trabalho aqui, o clima é bom. Se você quer ser polícia federal, vá num departamento da polícia federal e pergunte para os agentes como que é a vida, como que é o trabalho, aquela coisa toda. Então, é muito importante que você conheça melhor a carreira escolhida. ao vivo, ao vivo, em acores. Seria muito legal que você pudesse também conversar muitas vezes com o professor do cursinho. Então, se você está se preparando para a magistratura federal, o cursinho que você vai fazer, no cursinho que você vai fazer, muito provavelmente, os professores serão professores, juízes federais ou professores que são procuradores da república. Então, conversa com eles, eles já exercem a função. Então, conversa com eles e pergunta como que é. Isso é muito importante para você tomar gosto, para você se apaixonar antecipadamente por aquilo que você está sonhando, por aquilo que você vai fazer depois. Conheça os cargos do ensino médio e do ensino superior. Então, se você está começando agora a sua preparação, antes de tomar uma decisão assim, muito abrupta, conheça os cargos que estão alinhados com a sua formação, se você tiver só o ensino médio ou com a sua formação se você já tiver o ensino superior. Então, você tem muitos cargos em muitas áreas, seja no poder executivo, seja no poder judiciário, seja no poder legislativo e isso, seja no plano federal, no plano estadual e no plano municipal. Então, tem muitos cargos, muitos lugares para serem ocupados nesses três poderes e nessas três esferas. Então, conheça esses cargos, explore um pouco mais esses cargos para você, de fato, encontrar aquilo, aquele cargo, aquela posição na qual você possa se realizar como pessoa, naquela posição na qual você possa fazer algo que você gosta, algo que você faz bem, algo que te remunere de forma decente e algo que faça com que você ainda consiga ajudar as pessoas. conheça os cargos no Ministério Público. Então, eu falei que você podia pesquisar e conhecer os cargos no poder legislativo, no poder judiciário e no poder executivo, mas nós também temos o Ministério Público que não faz parte de nenhum desses três poderes. Então, assim como na Justiça, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Justiça do Trabalho, na Justiça Militar, você tem os técnicos, você tem os analistas e depois tem os juízes, no Ministério Público você também tem os técnicos, os analistas e os promotores nos estados e os procuradores na Justiça do Trabalho e os procuradores da República na Justiça Federal, no plano, no nível da Justiça Federal, tá? No Ministério Público Federal e também no Ministério Público do Trabalho. Então, você tem, além, além de todos os cargos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, você ainda tem os cargos do Ministério Público, tá? E você ainda tem, você ainda tem, os níveis estaduais e o nível federal pra você procurar um cargo que seja a sua medida, tá? Uma função que esteja na sua medida. Então, não falta lugar na Administração Pública no qual, lugar esse no qual você possa ser realizado. Não falta um lugar pra você, não falta. Existe um lugar onde você com certeza vai conseguir fazer alguma coisa que vai te trazer realização pessoal, vai te trazer a remuneração com a qual você tanto sonha, vai trazer a sua estabilidade e vai fazer com que você ainda consiga ajudar outras pessoas. Conheça os concursos públicos para juízes, promotores ou procuradores. Então, aqui, nesse caso, você tem uma especificidade. Quando se trata de concursos para o nível superior, em geral, a grande maioria dos concursos não exige um curso específico. Por exemplo, se você quiser ser Auditor Fiscal da Receita Federal ou Auditor Fiscal da Receita Estadual, você pode ter o curso que for. Se você quiser ser diplomata, você pode ter o curso que for. Não importa que curso você tem. Não importa. Mas, se você quiser ser juiz, promotor ou procurador, você vai precisar ter o curso de Direito. Você vai precisar ter o curso de Direito. E esses cursos aqui, e esses concursos aqui, mais especificamente, além do curso de Direito, eles vão exigir que você ainda tenha três anos de atividade jurídica. E para você se interar sobre os detalhes de tudo aquilo que serve como atividade jurídica para cumprir esses três anos exigidos pela Constituição, você precisa ler as resoluções do CNJ, caso você esteja interessado na magistratura, e as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, caso você esteja interessado num concurso para ser promotor ou procurador nos Ministérios Públicos Estaduais, no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público do Distrito Federal, e no Ministério Público da Justiça Militar. Ok? No Ministério Público Militar. Então, é importante que você leia essas resoluções e é importante também que você faça aquilo que eu disse. Você vá lá numa procuradoria, vá na Procuradoria da República, do Ministério Público Federal, vá na Procuradoria do Trabalho, vá na Promotoria da sua cidade, converse com o promotor, eu tenho certeza, tenho certeza que alguém vai te acolher muito bem e vai te explicar como que é o trabalho dele e vai fazer isso com muito gosto. acompanhe um jornal ou um site especializado em concursos públicos. Então, você tem o PCI, que é o site mais famoso de todos, você tem o Fórum Concurseiros, que é muito famoso também, você tem a Folha Dirigida, você tem o Jornal de Concursos, e muitas vezes, até mesmo nos sites de cursinhos preparatórios, você tem muita informação agregada, muita informação reunida, que vai te ajudar a te orientar a respeito da decisão que você quer tomar e vai te orientar também a respeito de dicas de estudo, vai te orientar a respeito da expectativa com relação à publicação dos editais. Então, muitas vezes, nós estamos aqui ansiosos pela publicação do edital para a Receita Federal, que é um dos concursos mais concorridos, mais esperados, e os cursinhos, às vezes, eles têm umas notícias assim, meio oficiosas, não muito oficiais, às vezes, eles conhecem alguém que está preparando, sei lá, uma portaria, uma resolução, e, às vezes, eles conseguem te ajudar a se preparar. Olha, olha só, esse edital está para sair daqui dois ou três meses, então, não amoleça agora, continue estudando, fica firme, seja ponta firme, porque o edital está prestes a ser publicado, talvez mude aqui uma disciplina, talvez mude outra disciplina, talvez essa disciplina caia, talvez acrescente-se uma outra disciplina. Então, é muito importante você acompanhar esses jornais ou esses sites especializados, ok? É isso aí. Acompanhe também os concursos em Brasília. Se você, se você é um cara que está disposto a mudar, que, muitas vezes, quer inaugurar uma vida nova, é muito interessante você ficar de olho nos concursos de Brasília, porque em Brasília tem muito concurso diferente. Por quê? Lá estão os tribunais superiores, então há concursos para o Supremo Tribunal Federal, para você ser assessor dos ministros ou ter alguma função administrativa dentro do STF, você tem o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, você tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, então você tem os órgãos máximos do Poder Judiciário, os órgãos máximos do Poder Legislativo, os órgãos máximos do Poder Executivo. Em Brasília você tem aquele mundo de ministérios com muitos cargos para os ministérios que você nem imagina que possam existir. Então, Brasília é um lugar privilegiado, então se você acompanhar os concursos que ocorrem em Brasília, com certeza você aumenta as suas chances de aprovação. Eu mesmo já fui aprovado para um concurso em Brasília no Ministério da Integração Nacional, eu fui nomeado, tomei posse e depois por questões pessoais eu pedi exoneração. Mas eu mesmo cheguei a trabalhar em Brasília. Eu tenho uma colega que era aqui da minha cidade, de Taubaté, que também trabalhou, que também foi aprovada para um concurso do Tribunal Superior do Trabalho. Saiu de Taubaté, fez o concurso do TST, foi aprovada e está lá em Brasília muito bem. Então, fique de olho nos concursos de Brasília. Tem muita gente que sonha em ser policial, então, fique de olho também nos concursos para as polícias. Pode ser que você queira ser delegado, pode ser que você queira ser agente, pode ser que você queira ser delegado da Polícia Federal, delegado da Polícia Rodoviária Federal, agente da Polícia Rodoviária Federal, agente da Polícia Federal. O mais interessante é que nos concursos da polícia você também vai precisar estar em boa forma física porque além da prova que exige o seu intelecto, você também vai ter a prova que exige o seu condicionamento físico. Então, para quem tem interesse, para quem gosta desse ramo da atividade pública, você também tem os concursos da polícia. Procure os concursos menos concorridos e menos conhecidos. Quando a gente fala de concurso público, a gente fala, geralmente, concurso do INSS, concurso para auditor fiscal da Receita Federal, concurso para auditor fiscal da Receita Estadual, técnicos e analistas dos tribunais regionais do trabalho, dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça, juiz, promotor e procurador. Então, geralmente, nós pensamos nesses concursos. Mas, como eu falei, há uma infinidade de concursos no município em que você mora. Além disso, em Brasília, por exemplo, há os concursos para os ministérios todos. depois, nós temos também o concurso, o famoso, esse concurso também é famoso, o CACD, concurso de admissão à carreira diplomática. Então, é o concurso para o Instituto Rio Branco. Mas, esse concurso, ele é mais concorrido, ele é um pouco mais concorrido e é um pouco difícil também. Então, a minha dica aqui, a minha pista aqui, a minha diretiva, a minha orientação, é para que você procure alguns concursos menos concorridos, menos conhecidos. Sei lá, fiscal de um município. O fiscal do município vai fiscalizar a tributação do ISS, do ITBI. Então, muitas vezes, esse concurso, ele pode te ajudar a dar um... Ele pode te ajudar a resolver o problema da sua subsistência, tá? E depois, ele pode servir também de trampolim. Eu acho que essa é a próxima dica. Vamos ver. Cargos menos concorridos podem ser o seu trampolim. Isso mesmo. Então, você entra num concurso, às vezes, menor do que aquele que você sonha, mas você tem que fazer disso numa opção estratégica. Você opta por entrar num concurso menor que vai te dar estrutura para passar num concurso mais difícil. Você entra, você vê como que é, você tira a temperatura, vê se é aquilo mesmo que você quer fazer, gostou, não gostou, gostou. Agora você vai se preparar com mais afinco, com mais tranquilidade, porque agora você já está sendo bem remunerado. E o próximo passo é daqui um ano, daqui dois anos, dar um salto na sua carreira. É muito comum que um juiz federal, antes de ser juiz federal, tenha sido procurador federal, ou tenha sido analista, ou mesmo tenha sido até mesmo técnico. Eu tenho uma colega que era técnica da justiça federal, e depois ela passou para a juíza federal. Hoje é juíza federal. Percebem? Então, às vezes, os cargos menos concorridos também podem ser o seu trampolim para um cargo mais difícil, um cargo mais desejado, um cargo mais cobiçado. Então, o cargo menos concorrido pode exatamente ser o seu trampolim para que você consiga fazer o salto para um cargo mais difícil, com uma remuneração melhor, com mais prestígio, e com mais qualidade de vida. Cursinho preparatório, fazer ou não fazer? Vejam, eu não faço divulgação de cursinho preparatório nenhum, mas eu sugiro que você faça pelo menos um ano de cursinho preparatório. Por quê? Geralmente, quando você decide entrar nessa história do concurso público, na concorrência, muitas vezes, você não entende como que funciona, você não sabe como que é o espírito da coisa, você não sabe como se faz as provas, sempre vai ter uma primeira vez. Então, quando você entra num cursinho, você tem muita gente fazendo a mesma coisa, falando da mesma coisa, se preparando para a mesma coisa. Então, um cursinho preparatório, ele te nivela muito mais rapidamente. Ok? Ele vai, você, quando estiver na sala de aula, você vai receber informação de muitos professores, você vai conversar com seus colegas, um vai falar, olha, estou me preparando para isso, outro, estou me preparando para aquilo, estou me preparando há tanto tempo, estou me preparando há um ano, há dois anos, há três anos, eu cometi esse erro, eu acertei aqui, eu já fui aprovado ali, esse é meu segundo concurso público. Então, o cursinho preparatório não é só conteúdo. Também, também é conteúdo, óbvio, é o mais importante, mas ele também traz para você uma espécie de imersão nesse mundo dos concursos. E com relação ao conteúdo, o que é importante é o seguinte, é muito difícil que você consiga se atualizar a respeito de tudo aquilo que vai cair no seu concurso público. E os seus professores, eles têm a obrigação de estar atualizados. É muito difícil que você esteja atualizado, você sozinho consiga se atualizar sobre uma nova lei sobre auditoria, uma nova lei sobre contabilidade, uma nova lei sobre direito penal, uma nova lei sobre direito constitucional, uma nova lei sobre direito administrativo. Então, o que é importante? É que os seus professores, eles sim, precisam estar atualizados. E você vai receber todas essas atualizações diretamente daquele que tem essa obrigação de estar atualizado. Então, eu acho que o cursinho preparatório é uma boa fazer sim. Tem gente que passa sem cursinho, tem gente que passa sem cursinho. Tem gente que passa sem cursinho. Muitas vezes, por quê? Porque a pessoa não tem dinheiro para fazer o cursinho ou porque decide que não vai fazer mesmo, que vai na raça. Então, não é impossível passar sem cursinho. Mas se você quer passar um pouco mais rápido, se você quer se nivelar um pouco mais rápido, eu acho que o cursinho é uma boa. E se você decidiu por fazer o cursinho, faça um cursinho preparatório online. Faça um cursinho pela internet do conforto no conforto da sua casa. Esqueça essa história de cursinho presencial. Por vários motivos. Em primeiro lugar, porque o cursinho presencial vai gastar mais tempo de você. Vai exigir que você se arrume, que você saia de casa todos os dias, que você tome ônibus, metrô, ou precisa estacionar o seu carro. Então, o cursinho presencial vai ser sempre muito mais caro. E os professores do cursinho presencial, eles são muito restritos, porque um cursinho presencial só pode contratar professores que morem naquela cidade ou naquelas imediações. Em geral, por exemplo, um cursinho para o Ministério Público Federal, em São Paulo. geralmente, um cursinho para o Ministério Público Federal ou para a magistratura federal, ele está localizado, sei lá, lá em São Paulo, na Vida Paulista. Por quê? Porque aí na Vida Paulista você tem a Procuradoria da República, você tem ali o Tribunal Federal da Terceira Região, você tem o Juizado Especial, então você tem ali vários juízes, vários profissionais trabalhando ali nas proximidades. Então, isso faz com que facilite o acesso desses profissionais ao cursinho. Então, beleza, isso é muito bom. Agora, no cursinho online, as escolas online conseguem reunir os melhores profissionais do Brasil. Então, pode ser que um professor, o Bambambam do Direito, o Bambambam do Processo Civil mora lá em Salvador, então ele grava o seu curso, grava as suas aulas lá em Salvador. O Bambambam do Direito Penal, ele mora em São Paulo, então ele grava as suas aulas no estúdio em São Paulo e o Brasil inteiro consegue assistir essas aulas, percebem? Então, nesses cursos que são ministrados pela internet, você consegue ter acesso aos melhores professores do Brasil. Então, a internet é uma beleza e ela ajuda a você a se preparar. Por outro lado, por outro lado, ao mesmo tempo que a internet democratiza o ensino, ela traz mais concorrência para o seu concurso também. Então, antes, só as pessoas que moravam em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, talvez Salvador e Recife, tinham acesso aos melhores professores do Brasil. No Sul também, em Porto Alegre, talvez. Agora não. Agora você tem os mesmos professores, que são professores excelentes, dando aula para o Brasil inteiro, para o Brasil inteiro. Então, você tem gente no Rio Grande do Sul assistindo a essas aulas, gente em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Acre, em Rio Branco, em Rondônia, no Amapá, no Pará. Enfim, você tem pessoas do Brasil inteiro assistindo as mesmas aulas com os melhores professores do Brasil. Então, você não pode se dar o luxo de falar vou assistir uma aula aqui no cursinho presencial aqui, que é perto de casa e que reúne alguns professores que moram aqui perto. Então, veja só, enquanto você faz isso, tem gente lá no POI assistindo aulas com os melhores professores do Brasil. Então, se você tiver que fazer um cursinho preparatório, faça um cursinho online. Participe de grupos, grupos do Facebook, do WhatsApp, grupos de e-mails. Os grupos de e-mails estão um pouco menos utilizados hoje porque o Facebook e o WhatsApp são mais ágeis. Mas, houve um tempo em que os grupos eram organizados basicamente por e-mails. Pode até ser que existam alguns ainda. Mas, é importante que você participe desses grupos. Há também os fóruns, os fóruns, como aquele fórum do Correio Web, que é um fórum famoso, o Fórum Concurseiros, que é um fórum famoso também. Então, esses grupos também trazem muitas informações e eles podem acelerar a sua aprendizagem, pode trazer informações úteis a respeito das mudanças, das breves mudanças que podem acontecer no próximo edital. Então, é bom que você esteja antenado e para ficar antenado você precisa participar desses grupos. Muitas vezes, esses grupos eles dividem informações, eles dividem material, eles compartilham material. Então, desde que não haja compartilhamento de material com direitos autorais, desde que não haja violação de direitos autorais, tudo bem. Mas, eles compartilham muitas informações e isso pode ser muito útil para você também. Nessa nossa batida aqui sobre como estudar para concursos públicos, é importante que depois de ter decidido sobre a carreira, sobre o cargo para o qual você vai direcionar, dirigir todos os seus esforços, é importante que você leia o edital do último concurso. se por um acaso você está estudando com antecipação, que é a melhor coisa que deve existir, você não adianta você achar que dá para você começar a estudar depois da publicação do edital. Do edital até a prova tem um mês, dois meses no máximo. Nesse período, você não vai conseguir se preparar para concurso nenhum, mesmo porque tem muita gente já se preparando de forma antecipada antes do edital ser publicado. Então, o que você tem que fazer quando você começa a se preparar, é o que? É ler o edital do último concurso. Por exemplo, para o concurso de diplomatas, todo ano tem concurso. Há mais de 40 anos, todo ano tem concurso. Então, você pega o edital do ano passado, pega o edital do ano retrasado, o edital do antepenúltimo concurso, estuda os editais, faz uma comparação entre as disciplinas, vê quais são os tipos de mudanças que existem entre os 3, 4, 5 últimos editais. Então, isso vai te dando uma certa segurança para você saber como que vai ser o próximo edital do concurso para diplomacia. Então, você quer estudar para ser juiz federal, ser técnico da justiça federal, pega o último edital e estuda esse último edital. Estudar esse edital é dar uma lida, ver quantas questões caem na prova, ver qual que é o tempo de prova, onde a prova costuma acontecer, é ver o conteúdo programático. Então, tem muita informação que você vai tirar do edital. E eu vou te contar um segredo aqui, cara. A maioria das pessoas não lê o edital. Não lê o edital. O seu concurso, a sua preparação começa com a leitura do edital. Então, se você lê o edital, você já precisa saber que você já vai estar na frente de muita gente. Porque tem muita gente que tem preguiça de ler o edital. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha, como diz alguém por aí. Então, você precisa ler o edital para se preparar para a sua prova. O edital é o primeiro estudo que você tem que fazer. Quando você começa a ler o edital, você já está se preparando para a sua prova, você já está estudando. Então, leia o edital do último concurso. Assim que o novo edital for publicado, leia esse edital também com toda a atenção do mundo. Por quê? Porque eu já falei para você que você tem que ler o último edital, porque o último edital vai te dar alguma orientação sobre a próxima prova. E é quase impossível que o novo edital, o próximo edital, seja muito diferente do edital antigo. Então, o edital antigo vai te dar muitas pistas sobre como vai ser a próxima prova regida pelo próximo edital. Mas, quando for publicado o novo edital, você precisa ler esse novo edital de forma integral, na sua íntegra. Por quê? Porque sempre acontecem mudanças. Então, é importante ler com atenção o novo edital. Não deixe de fazer isso em hipótese alguma. Então, ao ler o edital, o novo edital, dê atenção especial às informações sobre a prova. Tá bom? Isso é muito importante. Então, ali você vai ver quais são as disciplinas que vão cair na próxima prova. Você vai ler quais são os pesos das disciplinas, quanto tempo você vai ter de prova, você sempre vai precisar calcular o tempo de prova, o tempo para passar o gabarito, para passar as respostas para o gabarito, os dias da prova, o horário da prova, tá? Como eu disse, a duração da prova, o material que você pode levar na prova. Então, é importante que você tenha atenção especial às informações sobre a prova. Ah, professor, mas não é só sobre isso que fala o edital? O edital fala sobre inscrição, data de inscrição, o valor da inscrição, o prazo para a inscrição. Se você for portador de necessidades especiais, você vai ter alguns regramentos que são específicos para você, percebem? Então, além de todas as normas sobre a inscrição e realização e publicação de programa, de resultados, de gabaritos, você também tem as informações sobre a prova. Então, lê com bastante atenção as informações sobre a prova. Até a próxima pista. Leia o edital para ver qual material que você pode levar para a consulta. Isso mesmo, tem prova que pode ter consulta. Então, veja qual é o material que você pode levar para a consulta. Às vezes, você pode levar uma certa quantidade de lei seca, às vezes, você pode levar um vadimécom, às vezes, você pode levar jurisprudência. Então, é muito importante que você veja com atenção o que você pode levar. Por exemplo, há concursos como esses da magistratura ou dos ministérios públicos, do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, que na segunda, na terceira fase, você pode levar um vadimécom, você pode levar lei seca, isso para a prova dissertativa, por exemplo. Mas, para a prova prática, você pode levar jurisprudência, pode ser que você não possa levar jurisprudência para a prova de peça, perdão, pode ser que você não possa levar a jurisprudência para a prova dissertativa, para a prova, geralmente, que é a prova de segunda fase, mas pode levar a jurisprudência para a prova prática. Então, tudo isso você tem que ler no edital. Às vezes, às vezes, há provas em que você pode até mesmo levar o texto marcado com o marca-texto, às vezes não. Então, tudo isso está no edital. Tudo isso está no edital. E se por um acaso, alguma informação que você acha importante para retirar do edital, você não encontrar lá, você liga para a comissão que está preparando o concurso. Liga para a comissão responsável pela preparação do concurso para tirar essa dúvida. Então, ler o edital com muita atenção é algo de fundamental importância. E, de novo, tem gente que vai para o concurso sem ler o edital e isso é um absurdo. É pedir para ser reprovado. Ler o edital para ver o local da prova e para fazer reservas antecipadas em hotéis. Muito bem, é importante que você veja qual é o local da prova. Geralmente, o local da prova não é publicado com um, dois meses de antecedência. Geralmente, o local da prova é publicado com uma semana, duas semanas de antecedência para evitar fraude, para evitar alguns problemas dessa natureza. Mas, você sabe que se você mora em São Paulo e vai fazer um concurso em Brasília ou vai fazer um concurso em Minas Gerais, você sabe que você vai ter que fazer reserva de hotel. E dependendo da cidade na qual você vai fazer a sua prova, às vezes os hotéis chegam até mesmo a ficar lotados. Então, você tem que fazer uma reserva de forma antecipada para não ser surpreendido na última hora com a falta de vagas nos hotéis da cidade para a qual você está indo fazer a sua prova de concurso. Então, veja direitinho a data da prova o horário da prova de preferência o que você pode tentar fazer. Você pode ver o edital anterior e ver assim no edital anterior aquela prova em Belo Horizonte foi na PUC. Então, pode ser que esse ano também seja na PUC. Então, você reserva um hotel próximo da PUC sabendo que você não tem garantia nenhuma de que vai ser na PUC. Mas, é só um exemplo para você ir se organizando antecipadamente para não ficar sem hospedagem no dia da prova. Levar os documentos é óbvio. Então, veja direitinho no edital quais são os documentos que você precisa levar. Antes, era muito comum que você recebesse na sua casa um cartãozinho com a sua foto dependendo do concurso para o qual você se inscreve. Mas, agora, como quase tudo é feito pela internet, geralmente o que se pede nos concursos mais bem organizados é que você leve apenas um documento de identidade. Mas, você tem que perceber, você tem que ler no edital se, por exemplo, um documento funcional serve como identidade. É óbvio que, geralmente, num concurso para a magistratura, para as procuradorias, geralmente, a carteira da OAB serve como documento de identidade mesmo porque ela tem essa função. Mas, se o edital falar que ele quer a sua carteira de identidade e não quer a sua carteira funcional, não tem jeito, cara, você só vai fazer a prova se você tiver a carteira de identidade e o documento pedido pedido no edital. Então, não dê bobeira, leia o edital para ver que tipo de documento você tem que levar. Saiba quais são as disciplinas mais recorrentes. Isso você também só vai saber lendo os editais anteriores. Então, às vezes, acontece de uma disciplina ser acrescentada, de uma disciplina ser retirada, mas as disciplinas mais importantes elas sempre estarão lá. Direito constitucional, direito administrativo, português, raciocínio lógico, são disciplinas que estão na grande maioria dos concursos. Na grande maioria dos concursos. Mas, se você vai fazer um concurso para juiz, não cai raciocínio lógico, não cai português. Bom, na prova dissertativa, na prova escrita, o seu português vai ser avaliado também. Mas, você sabe que nessas provas não vai ter uma prova de português, não vai ter uma prova de raciocínio lógico. Mas, na grande maioria dos concursos, geralmente, essas quatro disciplinas, constitucional, administrativo, português e raciocínio lógico, elas estão enumeradas nos editais. Faça análise das disciplinas para montar o seu quadro ou o seu ciclo de estudos. Isso, é óbvio, você vai precisar montar um horário de estudos, ou vai precisar montar um ciclo de estudos. Se você não sabe qual é a diferença entre horário e ciclo de estudos, lá no YouTube eu tenho alguns vídeos onde eu trato um pouco dessa diferença, dou algumas pistas para você montar o seu horário, montar o seu ciclo. E lá no método comoestudar.com.br ou no site comoestudar para concursos.com.br você vai poder se inscrever no método comoestudar e lá você vai ter aulas fantásticas, aulas super detalhadas sobre como montar o seu quadro de horário, sobre como montar o seu ciclo de estudos. Agora, essa montagem decorre de uma análise das disciplinas e decorre também do seu desempenho nessas disciplinas. De repente, você é muito bom numa certa disciplina e talvez você possa estudar um pouco menos essa disciplina na qual você é muito bom para se dedicar um pouco mais a uma disciplina que você tem mais um pouco de dificuldade. Geralmente, aquelas pessoas que vêm do direito quando precisam fazer provas que têm contabilidade, matemática financeira, estatística, economia, finanças públicas, auditoria, o pessoal que vem do direito apanha com essas disciplinas. Então, vai ter que estudar um pouquinho mais essas disciplinas. E o contrário também é verdadeiro. De repente, o cara fez contabilidade, então, ele entende um pouco de cálculo, ele sabe matemática financeira, sabe o que é auditoria, sabe o que são finanças públicas e na hora de estudar os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição, ele apanha exatamente aí. Quando ele tiver que estudar direito previdenciário, direito tributário, pode ser que ele apanhe um pouco mais. Então, é importante que você faça análise das disciplinas, é importante que você faça análise do peso das disciplinas, é importante que você saiba em qual disciplina que você é melhor, qual disciplina que você é pior, para que você consiga montar um quadro de estudos equilibrado. E tudo isso é muitíssimo bem ensinado lá no método como estudar. Se você tiver interesse, aqui embaixo, você vai encontrar um link para se inscrever no método como estudar e você vai tirar de letra tudo isso que eu estou ensinando aqui para você. Faça análise das provas anteriores, resolvendo pelo menos as cinco últimas provas desse mesmo concurso. Então, se você decidiu por fazer um concurso cuja ocorrência tem uma certa regularidade, é muito fácil você pegar as provas dos últimos cinco concursos e resolver essas cinco provas. Com isso, você vai ter uma tendência dos assuntos mais pedidos, dos assuntos mais recorrentes e, além disso, você vai conseguir fazer uma espécie de autoanálise. Você vai conseguir perceber que, resolvendo, vamos imaginar aqui que as provas têm 100 questões. Resolvendo as cinco últimas provas, você vai resolver 500 questões. Aí você vai fazer uma tabelinha e você vai conseguir perceber se você está bem em direito penal, se você está pior em direito processual penal, se você está ótimo em direito constitucional, em direito administrativo ou, então, na disciplina que for. Contabilidade, finanças públicas, não importa. O que importa é que fazendo as últimas cinco provas, muito provavelmente você estará desafiando pelo menos umas 400 ou umas 500 questões. E fazer isso vai te dar um retrato da sua condição atual, daquilo que você sabe e daquilo que você não sabe. Então, se você quer um bom ponto de partida para começar a estudar, antes de você começar a ler livros e ler apostilas, você resolva as cinco últimas provas do seu concurso. Mas, professor Rubens, eu não estudei nada, eu não sei nada de nada. E você já quer que eu comece fazendo prova? Exatamente. Isso vai ser muito bom. Sabe por quê? Porque, à medida que você for fazer essas provas e, à medida que você errar muitas das questões, mesmo porque você está começando, você não tem obrigação nenhuma de acertar questão nenhuma, então, à medida que você fizer essas questões, você vai criar na sua cabeça o que eu chamo de viés de confirmação. Você vai perceber, você já vai colocar na sua memória aquelas questões que você errou. Ou, talvez, você fique até surpreso com algumas questões que você tenha acertado. E, na hora que você for estudar efetivamente, você já vai estudar com essas questões apontadas na sua mente, apontadas para a sua memória. Então, você chega lá, você faz uma prova e tem uma questão sobre férias do trabalhador. Você errou essa questão sobre férias do trabalhador. Aí, você vai estudar aquela matéria sobre férias do trabalhador. Quando você chega lá, fala, puxa vida, naquela prova, na penúltima prova e na antepenúltima prova, eu fiz as cinco últimas provas, né? Então, em duas das últimas provas, tinha duas ou três questões sobre férias do trabalhador e eu errei aquelas questões e agora estou estudando e estou entendendo por que eu errei. Ok? Então, quando você faz as últimas provas, você pode fazer, você tem uma espécie de diagnóstico pessoal ao mesmo tempo que você instala um certo viés de confirmação. Você instala ganchos que vão te ajudar no seu processo de aprendizagem. Porque você vai estudar agora atento àquilo que você não soube responder nas provas anteriores. Então, trata-se de uma técnica muito poderosa para te ajudar a aprender com mais eficácia. Então, faça isso. Comece a sua preparação resolvendo as cinco últimas provas do concurso para o qual você está se preparando. Antes mesmo de começar a estudar nos seus livros e nas suas apostilas. frequente ou assine sites de questões e aplicativos de questões. É muito importante que dentro do seu momento de estudo você faça questões. Se você se inscreveu no método como estudar, você vai aprender como fazer as revisões do estudo. Lá eu vou te ensinar o que é a micro revisão ou revisão zero ou revisão de saída. Vou te ensinar o que é a primeira revisão ou a revisão de entrada que também é uma revisão de recuperação. Vou te ensinar o que é a segunda revisão a terceira revisão e a quarta revisão é aquela que é feita a partir do exercício a partir da realização de questões e questões do tipo e do nível das questões da sua prova. Então, você tem vários recursos para fazer isso. Você tem as provas antigas que você consegue pela internet e você simplesmente baixa as provas e faz as questões. Você tem muitos livros muito bons você tem livros muito bons com muitas questões de provas organizadas por assunto e também comentadas e você também tem muitos sites e aplicativos com questões. Você fala assim eu quero resolver questões de direito constitucional beleza faz um simulado com 20 questões mas isso é muito vago direito constitucional é um mundo não então eu quero resolver questões de direito constitucional cujo assunto principal é direitos humanos então você entra num desses sites de questões ou nesses aplicativos e você vai resolver só as questões de direito constitucional sobre direitos humanos você ainda pode fazer uma série de modulações então eu quero resolver todas as questões da fundação Carlos Chagas questões essas que foram selecionadas para os concursos de analistas do tribunal regional do trabalho de direito constitucional então direito constitucional analista tribunal regional do trabalho da fundação Carlos Chagas por exemplo então isso é muito bom isso é muito bom porque você consegue ser assim cirúrgico o seu estudo consegue ser de uma precisão milimétrica de uma precisão cirúrgica então vamos supor que hoje hoje é segunda-feira e você estudou férias tá então não vai fazer as questões sobre férias hoje porque você acabou de estudar está tudo na sua cabeça mesmo então você tem que fazer essas questões sobre férias talvez no seu próximo período de estudos de direito do trabalho então daqui três dias você vai estudar direito do trabalho de novo então você começa fazendo questões sobre férias daquela banca para a qual você está se preparando percebe? então entra no site de questões e fala eu quero fazer antes de começar meu período de estudos eu quero fazer dez questões sobre férias aí você vai lá e faz dez questões sobre férias então é uma forma de você fazer o que eu chamo de revisão de entrada ou primeira revisão dentro do seu período de estudo e recuperar aquilo que você estudou no seu momento anterior então estudar fazendo questões é fundamental estude sempre com material atualizado jamais utilize material antigo a legislação no Brasil parece o samba do crioulo doido porque muda toda hora então é muito importante que a sua presença num cursinho te ajude a nivelar a se nivelar e a ser atualizado de forma mais rápida e dessa forma você vai conseguir filtrar o material que você está utilizando todo ano todo ano são publicados novos vadimecons então não adianta você estudar com o material vencido não adianta você estudar com o material antigo muitas vezes as bancas querem saber se você está atualizado e perguntam justamente aqueles dispositivos de lei que foram alterados então é fundamental que você estude com o material atualizado jamais estude com o material antigo estude o texto de lei a lei seca nos sites oficiais que publicam as leis então geralmente para a grande maioria dos concursos você vai precisar estudar leis que são leis federais ou a constituição federal ou por exemplo a lei de licitação a lei 8666 o código de defesa do consumidor o código civil o código penal o código de processo civil o código de processo penal então essas leis elas são leis federais mas se você estiver se preparando para um concurso estadual pode ser que caia alguma coisa retirada da constituição estadual se você for estudar para um concurso municipal pode ser que você precise estudar a lei orgânica do município então o que você tem que fazer você tem que tirar esse texto de lei do site do site do planalto se for uma lei federal do site do estado do governo estadual do site da prefeitura para que? para que você estude com leis com leis com materiais atualizados em hipótese alguma se arrisque a estudar qualquer coisa com material vencido ainda que seja só de um ano então não leia não use qualquer material que tenha mais de um ano porque você corre o risco de estudar com material vencido estudar coisa errada que já não esteja mais valendo então estude sempre com livros atualizados e de preferência não use as apostilas dos cursinhos nós temos muito material na internet nós temos muito material que pode ser adquirido nós temos muito material de boa qualidade e geralmente as apostilas de cursinhos elas não são o que há de melhor em termos de produção intelectual para os concursos as apostilas elas são resumos feitos pelos professores e porque você vai estudar com apostila feita por um professor qualquer se você tem um livro feito por um jurista por uma pessoa que tem mais gabarito tem mais formação intelectual naquela área enquanto você está utilizando apostila de cursinho enquanto você está utilizando material vencido você pode ter certeza que aquele cara que vai ser aprovado está utilizando material atualizado então não corra o risco não dê bobeira de utilizar material vencido material velho de preferência aos cursos online então já falei qual a razão disso se você for fazer um cursinho preparatório você faça um curso de preferência online se você tem acesso a cursos online não vá arriscar gastar mais tempo mais dinheiro em cursos preparatórios presenciais você tem mais chance de ter um professor melhor no curso online do que no curso presencial então dê preferência aos cursos online além disso além disso quando você se matricula num cursinho muitas vezes você pode até mesmo fazer o seguinte você pode pegar um professor que é muito bom por exemplo em processo civil e fazer só o curso dele num determinado cursinho e um outro professor que é muito bom em direito do trabalho ou direito constitucional e você compra só a disciplina dele num outro cursinho você não precisa comprar o combo o pacote cheio de todas as disciplinas num único cursinho preparatório você pode efetivamente se você já estiver em condições de avaliar a qualidade do professor a qualidade e a matéria que você precisa pro seu pro seu concurso você pode muito bem comprar uma disciplina de um determinado cursinho outra disciplina de outro cursinho por exemplo pro CACD você tem alguns cursinhos que dão o conjunto de todas as disciplinas mas você tem um professor de história excelente que dá a sua disciplina sozinho então as pessoas contratam aquele professor de história para aprender história com ele você tem uma outra professora de francês excelente que também dá o seu curso online então eu me preparo com um curso de história com um professor particular e o meu curso de francês com uma outra professora particular o meu curso de inglês com outro professor particular e também dessa forma o que acontece esse professor ele consegue se adequar ao seu nível de conhecimento no cursinho você vai ter uma aula geral para todo mundo todo mundo e geralmente essa é a regra é difícil sair disso mas para alguns concursos muito específicos como o CACD por exemplo você tem muita gente se preparando de forma quase que personalizada então dê preferência para os cursos online estude a legislação em áudio hoje nós gastamos muito tempo em deslocamento muitos de nós frequentamos a academia às vezes vamos fazer caminhada ou então gastamos muito tempo no trânsito então você tem praticamente toda a nossa legislação sobretudo a legislação federal em áudio você tem a constituição federal em áudio você tem o código civil em áudio você tem o direito penal em áudio você tem tudo isso em áudio então é muito legal você pegar isso e colocar no carro enquanto você dirige você ouve isso é claro você não vai fazer anotações não vai ser um estudo muito aprofundado mas pelo menos você está se familiarizando com a lei você está se familiarizando com aquele assunto há alguns cursinhos muito bons também que além da própria lei seca ser ditada a lei seca lida você também tem alguma explicação sobre os próprios dispositivos de lei então você tem muito material em áudio lá no site do senado federal se eu não me engano você tem a constituição inteira em áudio em arquivos com extensão mp3 é só você baixar esses arquivos colocar no seu telefone no seu smartphone e sair ouvindo sair ouvindo então você pode ouvir isso na fila do banco você pode ouvir isso no trânsito você pode ouvir isso no ônibus uma vez eu comprei um dispositivo que é um tipo de um fonezinho de ouvido para ouvir música enquanto eu nadava olha que beleza então se eu quisesse eu poderia em vez de colocar música eu poderia até colocar a constituição federal para ouvir a constituição federal enquanto eu estivesse nadando então até isso seria possível até isso seria possível então aproveite desse recurso da legislação em áudio também se você gosta de ler no papel impresso compre uma impressora com bulk ink o que é o bulk ink? é aquele reservatório de tinta externo à impressora então aquele 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 dispositivo vai fazer com que você faça uma economia absurda um cartucho de tinta deve ter 3, 4 no máximo 10 ml e você paga às vezes 100, 200 reais num cartucho de tinta sendo que você pode comprar 1 litro de tinta por 50 reais e com esse bulk ink que é esse dispositivo que você coloca do lado de fora da impressora de uma forma adaptada você pega a sua garrafa de tinta vira no depósito vira no repositório de tinta no tubinho de tinta e pronto bola pra frente as impressoras jato de tinta o custo delas é muito mais elevado do que as impressoras que usam toner ou seja aquelas impressoras a laser que usam toner mas as impressoras jato de tinta com o bulk ink o custo delas pra cada impressão é muitíssimo mais barato que o toner por que? porque você compra 1 litro de tinta por 50 reais se você for comprar um cartucho com 2, 3 ml você vai pagar 100, 200 então a diferença ela é simplesmente absurda uma diferença absurda então se você gosta de estudar no papel e você tem o costume de imprimir o conteúdo que você tira da internet as leis que você tira do site do planalto é uma boa ideia adquirir uma impressora com o bulk ink se você tem um notebook ligue mais um ou dois monitores para utilizá-los com imagem expandida aqui não dá pra mostrar agora pra você mas essa minha câmera aqui essa minha câmera aqui ela está apoiada na tela do monitor do monitor do notebook aqui do lado eu vou tirar ela daqui vamos ver se vai funcionar aqui do lado eu tenho um outro monitor e aqui na minha frente eu tenho outro monitor olha só tá vendo então eu tenho uma duas e a tela aqui do próprio computador eu tenho três telas então é um notebook muito simples muito simples tá muito simples e ele tem duas saídas uma VGA e uma HDMI e nesse monitor eu consigo expandir as telas então eu consigo ter três telas diferentes pra trabalhar aqui com vocês então veja só você pode colocar numa tela você pode colocar numa tela a a a videoaula ok na outra tela você pode colocar o texto da lei e na tela aqui do notebook que é na minha frente eu posso colocar o Word ou o o Google Docs né o meu processador de texto se você tem uma tela só fica muito difícil você assistir a aula fazer a anotação e ao mesmo tempo fazer uma pesquisa de legislação então esse recurso de colocar dois monitores junto com o seu notebook é uma beleza é uma beleza você tem que ter cuidado com o seguinte esse meu notebook ele me permite me permite expandir pra mais duas telas eu tinha outro notebook aqui mais antigo e ele só permitia que eu expandisse pra uma tela e duplicasse pra outra então eu podia ter a tela do notebook mais dois monitores mas uma tela estava expandida ou seja numa tela era diferente da tela do notebook mas a terceira tela era sempre duplicação de uma das outras duas telas então nesse outro notebook essa função de ter três telas ela era quase impossível era quase impossível não ela era impossível por quê? porque a configuração da própria de vídeo não permitia a expansão da tela a expansão da imagem pra duas telas diferentes então antes de você fazer a aquisição de mais duas telas pra ligar no seu notebook você tem que testar pra ver se ele permite essa expansão meu filho tem um notebook e eu não consegui fazer isso sabe por quê? porque o pino do VGA é do lado do HDMI e não dá simplesmente não dá pra espetar os dois pinos os dois cabos juntos porque se eu coloco um eu não consigo colocar o outro um absurdo um absurdo que isso não possa ser feito nesse caso aqui não nesse meu notebook o VGA tá aqui em cima o HDMI tá aí embaixo e funciona direitinho mas esse recurso te dá muito conforto pra você estudar de uma forma muito legal depois de alguns meses de preparação repita as últimas cinco provas do seu concurso lembra que eu falei pra você começar a sua preparação realizando as cinco últimas provas pois bem depois de alguns meses repita aquelas provas pra você ver quanto você cresceu pra você ver quanto você conseguiu aprender nesse período de preparação nesse período de estudo então é muito bom que aquelas cinco primeiras provas você faça de uma forma muito detalhada você faça você faça a prova e anote numa tabelinha do Excel numa planilhazinha do Excel anote as questões que você acertou anote as questões que você errou pra que você depois de quatro cinco meses você consiga comparar e perceber se você melhorou ou se você piorou é claro a ideia é que você tenha melhorado a ideia é que as questões que você errou lá atrás pelo menos uma boa parte delas você volte a acertar e se por um acaso teve uma questão que você acertou lá atrás e errou agora é porque muito provavelmente lá você acertou na sorte na sorte então se você errou agora é porque aquele conhecimento não estava consolidado então é muito importante fazer esse tipo de repetição das provas pra que você consiga mensurar o seu crescimento pois bem eu falei logo no comecinho que o seu método de estudo ele tem que ter estratégias ele tem que ter táticas ele tem que ter técnicas então você precisa de um método de estudo que te ensine estratégias coerentes para você dar sentido ao seu estudo então fazendo o método como estudar você vai aprender o que é a estrutura associativa do cérebro você vai aprender o que é o projeto de vida você vai aprender como definir metas você vai descobrir qual é o seu perfil de estudante você vai poder fazer o DASH você vai aprender construir o seu domínio básico você vai aprender o que é o viés de confirmação e consequentemente você vai estar amparado por um método extremamente poderoso que vai levar você diretamente para a sua aprovação então além das estratégias é muito importante que você também tenha táticas e técnicas vamos ver as táticas agora é preciso que você tenha táticas consistentes que ajudem na organização do seu ambiente de estudo que vão te dar conforto que vão te dar bem estar que vão te dar todas as condições orgânicas e psicológicas para estudar de forma adequada então as táticas elas são de natureza orgânica porque as táticas dizem respeito a você conseguir uma cadeira adequada para você estudar uma mesa adequada para você estudar eu já falei por exemplo que é importante que você tenha um apoio de livro eu sempre falo do apoio de livro tem um tem um vídeo meu no youtube que eu falo só do apoio de livro falo todos os apoios que eu tenho aqui então isso aqui é uma tática o que é uma tática porque você vai colocar o seu apoio vai comprar o seu apoio e pronto já está feito isso você vai arranjar uma cadeira confortável para você e pronto você vai fazer uma mesa essa minha mesa aqui nesse meu escritório ela é feita sabe de que? de uma porta uma porta peguei uma porta e coloquei aqui uma mão francesa aqui embaixo uma porta de 82 centímetros por 2,20 então é uma beleza de porta e ficou bonita porque todo meu escritório aqui é de madeira eu passei um papel contact em cima da porta e ficou muito confortável porque eu tenho muito espaço para trabalhar muito espaço para trabalhar então eu consigo ter uma porta grande boa excelente para trabalhar e barata barata você mesmo pode fazer isso você compra dois cavaletes numa loja de material de construção uma porta e pronto tem uma mesa maravilhosa para você trabalhar que você pode inclusive se ela ocupar muito espaço no seu quarto você pode desmontar toda hora tá bom? ou então você coloca duas mãos francesas e apoia a porta beleza tá? ou você compra duas mãos francesas apoia a porta e você tem uma mesa magnífica para você trabalhar você tem portas de 62 cm de 72 cm de 82 cm então isso é um recurso simples é uma tática boa por quê? porque você vai organizando o seu ambiente de estudo de forma consistente então é preciso que você tenha estratégias táticas e também técnicas vamos ver as técnicas agora as técnicas de estudo elas são mecânicas elas são muito práticas elas vão elas vão te ajudar na aplicação de tudo aquilo que você precisa fazer exatamente na hora que você senta para estudar e para estudar do jeito certo então você vai ter técnicas para ler do jeito certo você vai ter técnicas para fazer anotações você vai ter técnicas para fazer as revisões você vai você vai por exemplo nas táticas eu ensino como fazer o horário e como e como fazer o ciclo de estudos mas depois nas técnicas eu vou te ensinar como aplicar como utilizar o horário e como utilizar o ciclo de estudos vou te ensinar a fazer intervalos vou te ensinar a tirar cochilos esse livro aqui é muito legal porque esse livro aqui que eu acabei de falar para vocês esse livro fala sobre a importância a importância do cochilo eu sempre falei do cochilo como sendo algo que me restaura para estudar eu com 15, 10, 15 minutos de sono durante o dia eu viro outra pessoa e se eu estava estudando ou trabalhando e meu desempenho caiu se bater o sono eu faço o possível para tirar um cochilo de 10, 15 minutos e depois eu começo aqui em cima de novo porque a minha acuidade volta toda se eu ficar estudando com sono ou trabalhando com sono durante uma hora uma hora e meia eu vou trabalhar feito um lixo meu trabalho vai ser muito ruim vai ser desfocado com chance de errar com muita chance de fazer a coisa mal feita então eu prefiro ao invés de perder uma hora uma hora e meia duas horas de trabalho com qualidade baixa porque eu estou com sono estou quase babando em cima do meu computador ou dos meus livros eu prefiro parar 15 minutos às vezes eu encosto aqui inclino a cadeira durmo 5, 10, 15 minutos quando eu volto eu sou outro cara então são técnicas simples que fazem com que o seu estudo tenha um desempenho e um aproveitamento num patamar muito mais elevado a pista mais importante aqui é essa adote um método de estudos que articule e integre essas engrenagens das estratégias das táticas e das técnicas de estudo e isso você tem aqui comigo você tem aqui com o método como estudar o método como estudar.com.br o método como estudar para concursos públicos agora eu vou falar para vocês quais são os grandes problemas do candidato a um concurso público do concurseiro do concursando são 5 os grandes desafios ou 5 fatores críticos de sucesso para que você consiga alcançar a sua aprovação definitiva o primeiro problema dos candidatos a um concurso público é a sua incapacidade para organizar os estudos se você consegue organizar os seus estudos você já resolve esse problema da desorganização e os 4 outros desafios que você tem pela frente então o método como estudar é exatamente isso é o método que vai organizar todos os seus estudos e vai potencializar a sua aprendizagem o segundo problema dos concursandos é a falta de tempo falta de tempo a grande maioria reclama da falta de tempo mas reclama da falta de tempo por que? porque no fim das contas cara todo mundo tem 24 horas por dia eu tenho 24 horas por dia o Steve Jobs tinha 24 horas por dia o Bill Gates tem 24 horas por dia então todos nós temos 24 horas por dia e os nossos minutos eles correm a velocidade de 60 segundos por minuto então o meu minuto não é mais rápido e nem mais lento que o seu concorda comigo? é difícil não concordar com isso então o tempo é dividido conosco de forma igual a questão é como você dá prioridade aquelas coisas que são mais ou menos importantes então no Youtube também você tem no Youtube e no meu site comoestudar.com.br você tem o vídeo gerenciamento do tempo de estudo lá você tem duas aulas sobre o gerenciamento do tempo de estudo lá eu explico na verdade não são duas aulas é uma aula com duas partes e ali eu explico direitinho os conceitos de importância e urgência os conceitos de tarefa e compromisso e ali eu te ensino como priorizar o que é mais importante e como parar de desperdiçar o seu tempo nessa minha aula eu não ensino exatamente como fazer um horário de estudo nem como fazer um ciclo de estudos não, nada disso não eu te ensino a como priorizar o seu tempo como avaliar as coisas que você faz a partir das categorias de importância e de urgência é uma aula muito muito valiosa quase tudo que está naquela aula sobre o gerenciamento de estudo eu tirei desse livro aqui ó a arte de planejar o tempo um livro absolutamente excelente esse livro mudou a minha vida quando eu aprendi aqui ó caiu aqui ó exatamente urgente versus importante tá então aqui isso aqui a urgência se refere ao prazo e a importância se refere ao valor então nessa minha aula sobre o gerenciamento do tempo de estudo eu explico pra você como avaliar as suas tarefas e os seus compromissos a partir dessa matriz de Eisenhower que é organizada é organizada com as categorias de importância e urgência não perca assista essas duas aulas ok o terceiro problema é a falta de recursos financeiros para poder estudar para pagar cursinhos e para pagar o material de estudo necessário se você tem um método de estudos você vai gastar muito menos dinheiro com material e com cursinhos preparatórios por quê? porque você vai passar rápido quem não passa rápido quem demora muito para ser aprovado no ano seguinte tem que comprar material novo no ano seguinte muitas vezes quer se matricular de novo no cursinho e repetir o cursinho e isso tudo custa dinheiro todo o tempo que você está parado sem trabalhar isso está custando dinheiro não tem jeito porque afinal de contas se você não está trabalhando alguém está te bancando é ou não é? ou então se ninguém está te bancando você está gastando as suas economias então método é caminho é caminho certo é caminho correto é caminho certo é caminho correto é caminho curto é caminho rápido então o sonho de qualquer pessoa que se propõe a se preparar para um concurso público é ser aprovado com rapidez a aprovação dos nossos sonhos é uma aprovação rápida e a aprovação rápida ela vem com o método a aprovação rápida não vem com tentativa e erro a aprovação rápida não vem com improviso a aprovação rápida não vem estudando de qualquer jeito a aprovação rápida ela depende ela depende de um método consistente e o melhor método de estudos que existe hoje para antecipar a sua aprovação chama-se método como estudar você pode se inscrever no site comoestudar.com.br ou no site comoestudar para concursos .com.br o quarto maior problema é o excesso de matéria que precisa ser estudada não tem jeito para todo concurso você vai ter um edital e nesse edital você vai ter um conteúdo programático é óbvio que em alguns concursos municipais em alguns concursos para técnico o volume de disciplinas o volume de matéria é muito pequeno se comparado por exemplo com o volume de disciplinas que você tem para ser auditor fiscal da Receita Federal auditor fiscal da Receita Estadual para ser diplomata ou para ser juiz federal ou procurador da república esses últimos concursos que eu disse o edital o conteúdo programático é absolutamente gigantesco é gigantesco mas não é impossível por quê? porque não tem nada não tem nada de fantástico como eu disse no começo dessa apresentação dessa aula o conteúdo que você tem que estudar não é um conteúdo que veio de Júpiter não é um conteúdo que veio de Vênus não é um conteúdo que exige você fazer cálculos dificílimos tais como os cálculos da física quântica da física da relatividade não é nada disso o conteúdo é um conteúdo que tem um volume grande e essa é a maior dificuldade porque a dificuldade do conteúdo não está na sua compreensão a grande dificuldade do conteúdo dos concursos não é a compreensão porque a compreensão ela é simples a grande dificuldade do conteúdo dos concursos está no seu volume então o que vai te ajudar a assimilar todo esse volume de conteúdo é um método com o método a assimilação desse conteúdo vai ser muito mais eficaz e muito mais rápida finalmente o quinto maior problema é a ansiedade e o desequilíbrio emocional do estudante ou do concurseiro do concursando ou também do vestibulando por quê? porque você tem muitas vezes muitas vezes você está com o seu material você está com a sua preparação completamente desorganizada você reclama que não tem tempo você reclama que não tem dinheiro você sente vertigens diante daquele volume enorme de matéria e aí você entra em estado de pânico você entra em pânico e a sua ansiedade toma conta de você e você fica numa espécie de estado catatônico paralisado sem saber para onde ir é por isso que o método como estudar é a melhor ferramenta que vai te ajudar a organizar os seus estudos a otimizar o seu tempo a te dar uma aprovação rápida e portanto mais barata mais econômica vai te ajudar a abordar esse volume enorme de conteúdo e vai fazer com que você consiga realizar esse desafio com o mínimo de desgaste emocional possível então essa é uma dica muito importante conheça o método como estudar no site comoestudar.com.br ou no site comoestudar para concursos .com.br tanto no site como nos canais das redes sociais você vai ter muito material que vai te ajudar agora no site você consegue se inscrever no grupo fechado e participar de um grupo seletíssimo de estudantes que estão conseguindo resultados absolutamente inacreditáveis faça o DASH o DASH é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem dos seus hábitos de estudo hoje você só pode fazer o DASH se você se inscrever no método como estudar o DASH é um diagnóstico elaborado por mim e esse diagnóstico é uma ferramenta extremamente poderosa por quê? porque ele avalia os seus hábitos de estudo e ao avaliar a qualidade dos seus hábitos de estudo enquanto você responde 96 questões de múltipla escolha para mim ao avaliar a qualidade dos seus hábitos de estudo o sistema consegue te dar 10 aspectos diferentes do seu desempenho então vamos lá ao fazer o DASH eu vou avaliar 12 grupos temáticos e esses grupos temáticos são grupos estratégicos grupos táticos e grupos técnicos então 11 temas relativos a sua aprendizagem são eles por exemplo não vou lembrar todos de cabeça porque são 12 então motivação local de estudo estudo em casa estudo na sala de aula então são 12 temas que são avaliados de forma profunda enquanto você responde essas 96 questões depois que você responde essas 96 questões esses 12 temas você vai ter 10 dimensões da sua vida avaliadas eu vou avaliar a qualidade dos seus hábitos de estudo e ao avaliar a qualidade dos seus hábitos de estudo eu estou avaliando a sua capacidade de aprender enquanto eu avalio a sua capacidade de aprender a nota que você receber pela qualidade dos seus hábitos de estudos e pela sua capacidade de aprender é ao mesmo tempo a nota máxima que você consegue tirar nos concursos públicos porque se você tem uma qualidade de estudos muito baixa se a qualidade dos seus hábitos de estudo é nota 3 3 será a nota que você vai tirar no seu concurso público se você tem péssimos hábitos de estudo você não tem condições de ser aprovado num concurso público seja lá qual for a dificuldade dele está entendendo? então se o DASH fala que a qualidade dos seus hábitos de estudo é 5 5 é a nota máxima que você vai conseguir tirar no seu concurso público então vamos lá o DASH avalia a qualidade dos seus hábitos de estudo a sua capacidade de aprender e ele já indica a nota máxima que você vai tirar no seu concurso público tá bom? bom, o DASH também faz o que? ele indica os erros que você comete ao estudar e corrige os erros que você comete ao estudar o DASH também indica os seus pontos fortes e o DASH também fortalece os seus pontos fortes o DASH avalia as suas estratégias de estudo e avalia a sua condição de planejador ou de estrategista o DASH avalia as suas táticas de estudo e portanto avalia também a sua condição de organizador dos seus estudos e o DASH avalia o uso que você faz das técnicas de estudo então ele avalia se você é um planejador um organizador ou um estudador o que é o estudador? o estudador para mim é uma mistura de estudante com lutador então tem gente que estuda muito mas às vezes estuda sem estratégia às vezes estuda sem tática então estuda muito e aprende pouco então o DASH é uma ferramenta extremamente poderosa que consegue avaliar 12 dimensões dos seus estudos e te dar uma devolutiva sobre 10 aspectos diferentes da sua aprendizagem também sugiro que você conheça a nossa página do facebook no endereço facebook.com barra curso como estudar é só colocar lá método como estudar que você vai encontrar a nossa página no facebook finalmente eu sugiro que você se inscreva no nosso canal do youtube basta pesquisar por como estudar rubem sampaio como estudar rubem sampaio que você vai encontrar a nossa página no facebook nosso canal do facebook e eu quero que você se inscreva para que você consiga receber todos os nossos vídeos às vezes diariamente às vezes semanalmente lá no nosso canal tá bom e para encerrar o nosso novo site será esse como estudar para concurso ou como estudar para concursos .com.br com s ou sem s aqui no finalzinho aqui no finalzinho com s ou sem s você vai chegar no mesmo lugar tá bom como estudar para concurso ou como estudar para concursos atenção não é para não é para para concursos ok muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo tchau